No vídeo anterior, Matheus descobriu o disfarce da Sofia, por isso ela foi expulsa da mansão. Me deram tudo mentira! Sai daqui! Desde então, ela anda muito triste e não há nada que eu faça que alegre o coração dela. Mas é a felicidade dela que tá em jogo. Vem comigo! Bri, a Sofia quer entrar pra mansão do Matheus, mas pra isso, ela precisa pintar o cabelo. Hum, prepare as malas. Será que a Sofia vai me decepcionar mais uma vez? Seja bem-vinda! Comente aqui embaixo qual tipo de vídeo vocês querem ver com o pessoal da mansão. Se inscreva no canal e esse vídeo precisa bater a meta de 100 mil likes.